por você nunca conseguir ficar quieto diante daquilo que você acha imoral. Você se arrepende de alguma dessas coisas? Eu não me arrependo pelo seguinte, eu acho que a vida não é complicada, a gente é que complica. Para mim tem o certo e o errado. Se você entra no errado, tudo bem, engata uma ré e pega o caminho certo. Mas na prática as coisas não são bem assim. Você, antes de fazer uma denúncia, que eu fui campeão de denúncias... Depois em CPI. Depois em CPI, etc. A Cecília, aos 9 anos, ia para a escola com escolta da Polícia Federal. Esse homem resolveu denunciar um desembargador no Rio de Janeiro. Presidente do Tribunal Federal. Imagina, louco! Um homem que era primo do Collor de Mello, primo do Marco Aurélio Mello, e que falou para mim, na minha cara, você vai morrer, e eu tive a petulância de falar com ele. Vamos ver quem vai primeiro, se é você ou eu. Foi ele. Foi ele. Foi ele, morreu assassinato barbaramente na Avenida Brasil, porque não era a flor que se gerava mesmo. Mas o problema é o seguinte, ela andava com segurança, minha mulher andava com segurança, eu andava com segurança, e naquela época eu estava imbuído de fazer justiça, porque eram sentenças que eram vendidas, trabalhadores que chegavam lá atrás de seus direitos... Espera aí, eu tinha 9 anos, você tinha uma idade, 40. 40, é. E que os direitos eram rasgados, eu não conseguia conviver com aquilo. O que para mim, muita gente seria assim, não se mete nisso, vai dar uma maior confusão, vão te matar, não é matar coisa nenhuma. É por isso que o Brasil é do jeito que é, porque ninguém, ninguém denuncia, ninguém põe a mão na ferida. Não, eu sei, mas a minha dúvida não é... Imagina, eu jamais cogitaria que você entrasse no mal feito. Mas tem muita gente que, diante da observação do mal feito, faz um cálculo privado, pessoal, e avalia que, pô, para mim vai dar mais ruim do que para quem eu vou denunciar, então eu não vou. Mas você fez isso muitas vezes ao longo da vida. Deixa eu te falar um negócio. Não foi só na CPI, teve negócio do morto também. O que eu falo para você é o seguinte, eu acho que você tem que ter uma relação com o seu travesseiro muito tranquilo, sabe? Você tem que deitar à noite e falar assim, estou sendo uma pessoa melhor de hoje para amanhã? Estou. Então, está tranquilo. Eu acho que essa relação é de extrema importância, sabe? Porque enquanto toda essa gente que rouba, faz e acontece, toma zoupidem, dormo, nid, fuma maconha, o cacete é quatro, eu deito e durmo. Entendeu? Essa é a grande diferença e isso me faz muito bem. Eu não sei. Olha, quando eu estudava, o professor me pegava colando porque eu me denunciava. Eu não sabia. Eu já comecei a tremer, eu já me denunciava. Então, eu acho que as pessoas têm que entender isso. Agora, perdi muita oportunidade, sim. Fui muito injustiçado, sim. Mas ninguém roubou minha felicidade. Certo. Ninguém tirou minha noite de sono. Ninguém. Pelo contrário, ganhei muitos fãs, sempre fui muito aplaudido e, cara, todos os meus inimigos, todos que bateram contra mim, de frente comigo, eles se ferraram. Entendeu? Eu sou... É aquela história, o vaso ruim não quebra. Eu devo ser tão ruim que eu estava correndo na praia, senti uma azia aqui, entendeu? Achei que fosse uma azia. Eu estava com 99% de uma artéria entupida. Foram três dias correndo na praia. Três dias infartando. Três dias infartando. Fui um infarto. Fui correndo até o hospital e não saí de lá até que eu abri o peito e, há 17 anos, revascularizei e estou aqui. E aí, nesse episódio do hospital, na UTI, você lá todo ferrado. Ferrado. Você ainda assim não abandonava esse papel de... Não abandonava. Tanto que te chamavam de zorro, né? É, é. Ele ficava preocupado com os pacientes ao lado dele. Quem estava com ar-condicionado na cara, enfermeiro, não ia atender. Então, para resumir para as pessoas, meu pai era a única pessoa na UTI que tinha direito a ter um telefone celular dentro da UTI. Porque minha mãe falou, se ele não tiver um telefone celular, ele vai morrer. Então, deixaram ele ter um telefone celular na UTI. Mas tem essa síndrome de salvador do mundo. Eu não estou falando isso com uma conotação negativa, não. Mas eu acho que isso é sensibilidade. Deixa eu só contar para a nossa audiência. Ele pegava o telefone celular, ligava para os bombeiros e falava, Oi, eu estou aqui na UTI do hospital? Sim, UTI. E tem uma pessoa do meu lado reclamando. O senhor pode ligar, por favor, para a enfermaria e pedir para alguém vir aqui, que ninguém está atendendo a senhora? Não, isso foi o seguinte. Eu estava lá no meu leito, lá no meu boxe. E uma senhora... Eu recebia muita visita, né? O meu colega Anselmo Góes do Grupo publicou, Eduardo, teve infarto e tal. As pessoas me telefonavam, iam me visitar. E uma senhora que estava do meu lado, eu nunca a vi, enfim, não sabia quem era, uma bela noite falou comigo. O senhor Eduardo? Era tipo meia-noite. Eu falei, pois não, porque eu estava no celular. E ela falou assim, olha só, eu estou apertando o botão aqui para chamar a enfermeira e ninguém me atende, eu estou me sentindo muito mal. Eu falei, eu vou lhe ajudar um momentinho só. E aqui eu tinha um fio vermelho, vermelho, amarelo, amarelo, dedo, verde, verde, um monte de fio aqui, aqui no dedo, entendeu? Aí eu comecei a arrancar as coisas aí para levantar e ir até o aquário onde se encontravam os médicos. Não, simplesmente. É, para pedir ajuda, gente. A mulher estava lá pedindo ajuda, eu estava me sentindo bem. Então eu arranquei o amarelo, eu arranquei o terceiro que eu arranquei e apitou lá e eu morri. Era o fio que indicava se eu estava vivo ou não. E aí levantei e fui andando, o médico veio e me esculhambou. Isso aqui é um CTI, o senhor não pode levantar da cama. Eu falei, eu não posso ser testemunha ocular de uma morte do meu lado. A mulher está chamando alguém, ninguém está vindo aqui, cabe a mim pedir socorro. Pô, não é que no dia seguinte um senhor que estava do outro lado fez a mesma coisa? Falei, ó, eu não posso ajudar o senhor da forma que eu fiz ontem porque o senhor ouviu o que aconteceu aqui, mas eu vou lhe ajudar. Peguei o telefone, 190, bombeiros, aquela coisa toda. Falei, se eu podia mandar alguém aqui no box, tal, no oitavo andar do hospital e tal. E aí foi aquela confusão a ponto da Vera, a mulher, falou assim, para, para, porque eles vão te matar nessa cirurgia. Não. E aí foi aquela confusão. E aí foi aquela confusão. Obrigado.